Mel para o almoço Mel para o almoço Mel para o jantar Mel mesmo pra sear Sei a minha abelha E dá-me, dá-me sempre mel Mel para o almoço Mel para o jantar Mel mesmo pra sear Sei a minha abelha E dá-me, dá-me sempre mel Torta ao almoço Torta ao jantar Torta até mesmo ao te deitar Apesar de seres tão torta Comigo tens que te caçar Vem cá meu benzinho Eu toto todo o meu calor Montes de carinho Oceanos de amor Dá para o almoço Dá para o jantar Mel mesmo pra sear Sei a minha abelha Mestra E dá-me, dá-me sempre mel Vem cá meu benzinho Eu toto todo o meu calor Montes, montes de carinho E oceano de amor Mel para o almoço Mel para o jantar Mel mesmo pra sear Sei a minha abelha E dá-me, dá-me sempre mel Torta ao almoço Torta ao jantar Torta até mesmo ao te deitar Apesar de seres tão torta Contigo tenho que caçar E dá-me, dá-me sempre mel 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 Oh, 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 oh oh, 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 E aí